Terceiro assunto, a relação entre o P.O. e os outros papéis. P.O. versus desenvolvedores. P.O. versus agilista, Scrum Master. P.O. versus gerente. P.O. versus partes interessadas. Vou dar um exemplo aqui do que é isso que eu estou falando. Ó, questão de prova, muito parecido com questão de prova. Anota para você garantir pelo menos um pontinho aí. O Product Owner está lá tomando seu café e, de repente, o diretor bateu na mesa. Bateu na mesa, não, bateu na porta. Na porta da sala do time e entrou. Ele, então, pediu aos desenvolvedores para que desenvolvessem uma nova funcionalidade. O que esses desenvolvedores devem fazer nesse cenário? Alternativa A. Começar a desenvolver imediatamente, já que quem pediu foi o diretor. 2. Verificar se aquele item faz sentido. 3. Pedir ajuda para o agilista. E opção 4. Pedir para o diretor falar com o Product Owner. E aí? Opção A, opção B, opção C, opção D. Quem se arrisca aí? Vamos lá. Eu vou esperar 10 segundos e vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver se vocês estão afiadas aí. Responde aí. Opção A, B, C ou D? Qual é a opção correta? Diz aí para mim. Qual é a opção correta? A, B, C ou D? Dole uma, dole duas, dole três. Opção 4. Opção D de dado. A, B, C, D. Por quê? Para o Gui Scrum, o PO, e para o mundo real, o PO, ele é a autoridade. Ele é aquela pessoa que responde pela gestão do backlog, pela gestão do produto. É o PO que, sempre que alguém pede alguma coisa, tem que pedir para ele. É para ele que as pessoas têm que pedir, caso exista uma nova funcionalidade. É para ele que as pessoas têm que pedir, caso exista uma nova funcionalidade.